Bom, gente, bom dia a todos. Vou apresentar para vocês o Gustavo França, atacante. Chega para reforçar a nossa equipe nessa temporada 2023. Atleta que atua na base do Corinthians, também do Internacional, entre outras equipes. Estou pela Portuguesa, Paranaclube. Na última temporada vestiu a camisa do ABC. Sucesso para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso furacão. Tem uma grande temporada. Gustavo, Ronaldo contando, tudo forte. Cara, nessa última temporada 2020, tu passou pela Portuguesa e da ABC. E por lá, tu conseguiu os dois clubes, conseguiu os acessos, que são os principais objetivos das duas equipes. Agora tu chegou o Figueirense, tem esse primeiro momento, que é o Campeonato Catarinense, mas que não é o principal objetivo do Figueiren na temporada. Para o que é, na verdade, conquistar o acesso para o segundo ano. O que tu pode trazer de experiência desse último ano. E, enfim, disso, né? Porque é o principal foco do Figueirense para 2023. Primeiramente, bom dia. Prazer em falar com todos. Também quero me enaltecer, que estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, né? De tanta tradição, neste clube tão grande que é o Figueirense. Cara, quando o Figueirense entra em campo, você falou do estadual, acho que no estadual também vamos entrar aí para ganhar, para ser campeão, buscar esse título também. Como você bem frisou, na portuguesa, teve o acesso, fomos campeão. No ABC subimos, fomos vice-campeão. E acho que eu tenho muitas coisas a agregar a este clube, né? Pelo fato de, dessa última temporada, ter vindo de dois acessos, né? Então, vou dar o meu máximo, tudo em pró do Figueirense, em pró dos torcedores também, né? Porque a gente jogou contra, né? Eu, pelo ABC aqui, e vi o quanto essa torcida é, apoia o time, né? O quanto essa torcida é fanática. Então, somente agradecer a todos pela oportunidade. E estou muito confiante, muito preparado para ajudar o Figueirense no que for preciso. Estava com o Carlos Rauin, da MSCTV. Quando o cara vem de um ano, assim, tão bom como o teu último ano passado, às vezes o cara nem quer que o ano termine, né? Para dar continuidade. Como é que foi parar, tirar essas férias e agora voltar? E se tu está confiante de que esse ano vai ser tão bom quanto o teu último, assim, conquistas coletivas também, desempenho individual? Bom dia. Cara, é, foi um ano muito especial para mim, né? Um ano que eu me preparei bastante. Consequentemente, por ter feito esse ano muito bom, né? Com dois acessos, hoje estou no Figueirense. Então, é, muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar vestindo essa camisa. E as expectativas são as melhores possíveis, né? Quando você chega num clube igual esse, a régua fica alta, né? Ainda mais pelo ano que eu fiz esse último ano. Então, a expectativa é as melhores possíveis para conquistar os objetivos do Figueirense. Figueirense está próximo da estreia na competição do Catarinense. Conhece até o futebol catarinense, jogou contra os títulos aqui, também já atuou aqui, né? E o que que pode falar também desse time do Figueirense que está próximo da estreia? E também pelo fato de no primeiro jogo do treino o Cristóvão te usou primeiramente no time titular. Então, o que que pode falar desse, desse resumo de ter atuado como titular nesse primeiro momento? Dessa preparação, próxima estreia e fim de também já ter conhecido os títulos daqui? Sim. A preparação está sendo muito boa, né? Eu cheguei semana passada, né? Já conheci alguns dos atletas, tanto por ter jogado junto, quanto enfrentando. Então, vejo que é um grupo muito, muito bom de se trabalhar, né? O pessoal está comprando a ideia do professor, o professor está passando as ideias dele. Então, eu acho que a gente tem tudo para ter um êxito nessa temporada. E semana que vem já começa, né? Então, acho que o pensamento é um só, né? Todos juntos, né? Junto com a torcida também, que vai ser essencial para conquistar os objetivos. Você falou das ideias do Bruno Stahlvon. Que ideias são essas? Como que ele gosta de jogar futebol? Qual que é o perfil desse Figueirense para a estreia? Cara, como eu te falei, eu tenho uma semana que estou aqui, né? Então, essas ideias que eu falo é pressão pós-perda, né? Que ele frisa bastante, né? Esse passe para frente, mas também ter essa composição tática, né? Ter essa necessidade de marcar também. Então, é isso que eu consegui ver nessa uma semana de trabalho, mas está sendo muito positivo. Salve, deixasse um recado para o professor do Figueirense. O que ele pode falar do Gustavo França e desse Figueira 2023? Fala, torcedor. Aqui quem fala é o Gustavo França. Mais uma vez, frisando que estou muito feliz de vestir essa camisa, né? Então, vocês podem esperar de mim um atleta muito empenhado. Que compra a ideia, que vai estar sempre buscando a vitória. Então, pode esperar muita determinação e muita vontade de vencer. Abraço, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.